O tradicional panetone não pode faltar na ceia. O pão, tradicionalmente preparado para o Natal, nasceu na Itália e hoje dá espaço para novos sabores. E a grande saída este ano foram os panetones caseiros, que além de deliciosos, vão servir de presente na noite de Natal. É muito mais delicado. Parece que você pensou muito mais na pessoa do que você pegasse uma caixa de panetone no mercado industrializado. O cheirinho é maravilhoso e o sabor de dar água na boca. O preparo leva, em média, quatro horas. Os ingredientes são simples e apenas um faz a diferença no resultado final. É feito com muito mais amor, com intenção boa de estar levando coisas boas para quem está comendo, então com certeza vai fazer. Juliana faz doces há quatro anos e a cada data comemorativa prepara algo especial e neste Natal foi surpreendida com as vendas. Eu me surpreendi. Eu não achei que a procura fosse ser tão grande. Como presente ou só para degustar, os panetones artesanais vão dar um sabor único a este Natal. A auf cannotagem a centered rodear as vendas. Eu soube o bruk a godetão de sinceros e dispensa. Eu soube o lance Happy nokia de Jesus.